A unção de Deus na vida do cristão, o propósito da unção, libertar as pessoas. Este é apenas um dos propósitos da unção na vida do cristão. Este é um texto de Kenneth Reagan que diz Há uma unção que acompanha as cinco funções ministeriais. Sabemos que o Senhor Jesus tinha a unção para exercer todos os cinco ministérios porque ele possuía unção sem medida. Em Lucas capítulo 18, versículo 19, lemos que Jesus foi ungido. O texto afirma que ele foi ungido para pregar, mas também para curar. Em Atos capítulo 10, versículo 38, é dito que Neste versículo percebemos a menção da unção da cura. Em Isaías capítulo 10, versículo 27, somos informados de que a unção quebra, destrói os jugos. Uma vez que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder para curar, o texto de Isaías pode referir-se também ao jugo da enfermidade. De fato, as doenças são como um jugo sobre as pessoas, mantendo-as presas em grilhões. Observe em Lucas capítulo 18, versículo 19, que diz O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos, para promulgar a época da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Algumas pessoas são escravas no sentido espiritual. Entretanto, se você já ficou doente, sabe que também é possível ser escravo no sentido físico, deixando-se dominar pelas enfermidades. Porém, graças a Deus, há uma libertação. O ministério de Jesus não se limitava apenas à cura. Sabemos disso porque, de acordo com o texto em João capítulo 14, versículo 12, Ele falou Assim, seu ministério não era apenas curar, Mas, para cumprir o propósito deste livro, vamos enfatizar apenas esse, para fazer as obras de Jesus. As mesmas que Ele fazia, precisamos dos mesmos meios que Ele possuía. Temos que usar os mesmos métodos que Ele. É de extrema importância que estudemos a palavra de Deus e aprendamos algo sobre a operação do Espírito Santo. Por quê? Porque não vamos curar pessoas com o poder que temos em nós mesmos ou pela nossa própria habilidade. Não somos capazes de realizar milagres com base em nossos dons naturais. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo, por nosso intermédio, pode realizar maravilhas. É por isto que é essencial buscarmos a Deus em oração, termos comunhão com o Senhor, demorar-se na presença do Altíssimo e buscar a unção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Nunca é demais orar. Nunca é demais demorar-se na presença do Altíssimo. Nunca é demais buscar e buscar a presença do Senhor e buscar a maravilhosa unção do Espírito Santo para as nossas vidas. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, está escrito Respondeu e me falou, dizendo Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos É pelo Espírito de Deus que a obra é feita. É na unção do Espírito Santo que avançamos em direção aos propósitos de Deus para a nossa vida. É na unção do Espírito Santo que, quando oramos, as pessoas são curadas. Então, vale a pena continuar orando e buscando a presença do Espírito Santo para as nossas vidas. Geralmente, pensamos em poder, em conexão com o Espírito Santo. Lemos em Atos, capítulo 10, versículo 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesse versículo, virtude, poder e unção são palavras sinônimos. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz Não por força, nem por poder. Aqui, força e poder não se referem ao Espírito de Deus. Em uma nota de rodapé da minha Bíblia, a palavra força foi substituída pela expressão Não com exércitos. Resumindo, esse versículo pode ser lido da seguinte forma. Não com exércitos, nem com poder. Significa que a vitória será alcançada não por meio de exércitos ou a força, mas pelo Espírito de Deus. Outro texto do Antigo Testamento, concernente a unção do Espírito de Deus, diz O jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías, capítulo 10, versículo 27b. Qual jugo será despedaçado? O jugo da tristeza, o jugo da depressão, o jugo do sofrimento e também o jugo da enfermidade, das doenças, das doenças, das dores, o jugo dos males e de qualquer escravidão, será destruído, despedaçado por causa da unção.